Fala galera, boa noite a todos, se inscreva no canal, aqui é um canal que faz sorteios de camisa oficial, então, quer ganhar uma camisa? Se inscreva no canal e me segue lá no Instagram, diegoleonardo.gonçalves. Lá também eu coloco vocês em grupos de WhatsApp do Canal de Fogo e grupos de WhatsApp relacionado ao Botafogo. Então não deixe de se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram. Gente, é o seguinte, a gente sempre elogia quando tem que elogiar, mas olha só, o Cruzeiro, que é o nosso candidato direto também por uma vaga na Série A nesse ano, está se reforçando, já tem novo técnico, já anunciou de maneira, com um planejamento bem avançado, três reforços. Então é a hora de o Botafogo se mover. Eduardo Frailani, olha só, o Campeonato Brasileiro não acabou, mas o Botafogo já foi rebaixado. Quem tiver uma montagem de elenco mais rápido e com qualidade, vai largar na frente. O Cruzeiro já terminou a participação na Série B, o Botafogo ainda tem por protocolo jogar alguns jogos. É bom para você botar a base, aproveitar alguns jogadores para ver se tem condições de vestir a camisa do Botafogo ou não. Então isso é importante. Mas está na hora da definição de um técnico e está na hora de reforços. Porque se você contrata um treinador, ele vai te dar o posicionamento de quem ele quer. Claro, vai mudar, não vai ser só o treinador que vai indicar nome, vai ter uma análise de desempenho por trás. Tudo bem, ok, mas a gente também precisa de jogadores. O Botafogo precisa de um elenco. Esses jogadores que estão dentro do elenco do Botafogo esse ano, nenhum serve, salvo alguns da base. Mas a grande maioria dos jogadores que compôs o elenco 2020 barra 2021, tchau. Então, o que está esperando? O que tem? Ah, tem muitos nomes oferecidos, temos que analisar, mas o planejamento nesse ano vai ser complicadíssimo. O Campeonato Carioca começa uma semana, duas semanas e depois do Campeonato Brasileiro. Tudo em cima um do outro. A temporada não vai parar. Então, você vê todos os outros times tendo esse planejamento acelerado e o Botafogo não. Claro, se estivesse disputando para não cair, ok, beleza, esperar o Campeonato Brasileiro acabar. Mas não é o caso. O Botafogo, teoricamente, já está de férias. Então, é a hora de o Botafogo correr atrás do tempo perdido. Então, elogiar, vou elogiar. E criticar, vou criticar. Então, a gente está aqui acompanhando. Qualquer notícia sobre treinador, a gente volta. Qualquer notícia sobre reforço, a gente volta. A gente tem que ter aquele direcionamento rápido. Claro, com qualidade. Não dá para trazer reforços que não tenha pesquisa, vindo por empresário. Não dá. Isso já passou. Isso é passado. No profissionalismo do futebol, isso não permite. Então, é bom ter um treinador logo. É bom dar um direcionamento do que vocês querem logo, para que o Botafogo não sofra na Série B. Que vai ser uma Série B difícil. Vai ser importante o Botafogo largar bem. Ganhando 5, 6 jogos seguidos para mostrar que é um time grande na Série B. E uma vaga já é do Botafogo. Mas para isso, precisa ter o planejamento acelerado. Não dá para você não ter um planejamento. Não dá para você não trazer reforços. Então, estamos conectados. Estamos de olho. Se inscreva aí no canal. Qualquer novidade sobre reforços, contratação de técnico, a gente volta aqui informando. Tá bom? Rapidinho aí para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.